A CIDADE NO BRASIL Ah, adivine! Você quer sair do ecrã? Oh, oh, oh! Quero levantar voo! Você é um foguete? Ha, 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 ha! Não! Para levantar voo, eu preciso usar minhas patas, o mar e as minhas belas asas! Espera! Onde você está indo? Buscar comida para o meu bebê! E o que vai trazer para ele? Sardinhas! E tem um saco para trazer? Não! Eu as carrego do bico que é como uma rede de pescar! E você a usa para apanhar peixes também? Claro! Ei, ei! Vem comer! Papai! Papai! E onde é que ele vai comer? Aqui mesmo! Espera, espera! Um animal com penas, patas grandes, asas e um bico divertido? Eu já sei o que você é! Você é um plicano! Oh, puxa vida! Como você adivinhou! Eu já sei o que 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 você adivinhou! Obrigado.